São Simplício, dia 2 de março O santo foi alguém cheio do Espírito Santo, que se tornou cada vez mais um canal da luz, que é Jesus Cristo. Conheça a história de São Simplício. O santo viveu um contexto mergulhado de grande estabilidade, enquanto o Papa da Igreja e pertencente do clero de Roma. Isso acontecia tanto por parte das heresias que rondavam a igreja, como pela parte externa da sociedade e também do império que estava ruindo. São Simplício foi escolhido como sucessor de São Pedro no ano de 468. Isso aconteceu após uma grande trajetória como homem de testemunho e de oração. Sensível a ataques internos que a igreja vinha sofrendo, por parte do Nestorianismo, que espalhava mensagens entre os cristãos, dizendo que Jesus não tinha qualquer ligação com Deus e negando o mistério da encarnação. E do monofismo que pregava como verdade que natureza divina suprimiu a natureza humana de Jesus. Mesmo se deparando com essa realidade, Simplício, com autoridade, cheio do Espírito Santo e em comunhão com o clero, foi se tornando cada vez canal da luz, que é Jesus, para todas as situações de perseguições e mentiras. São Simplício demonstrou por meio de sua vida que vale a pena nós caminharmos com nossos corações fixos na recompensa que o Senhor, nosso Deus, quer nos dar a glória. São Simplício deixou o testemunho de um excelente Papa da Igreja Católica, que em um período difícil da história da Igreja, não deixou de liderar o rebanho universal de Cristo. Ele viveu no período em que toda Roma e toda a Itália estavam sendo invadidas por povos bárbaros, mas não deixou sua fé se abalar. Faleceu em 483 em Roma, na Itália, e foi para a glória de Deus. Oração a São Simplício Deus Eterno e Todo-Poderoso, quiseste que São Simplício governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Simplício, rogai por nós. Santo do dia indicações A fantástica jornada de um religioso de nossos tempos, perseguido, mas que nunca se abalou na fé, sendo premiado com a santidade. Um milagre aconteceu aqui no Brasil, bem pertinho de você. Clique no link na descrição do vídeo e saiba mais. O canvas Música Música Legenda Adriana Zanotto